Esse é um programa que hoje ele está trabalhando, enfocando dois produtos na Amazônia, o cacau e a pecuária. Tem produtor já que mudaram, sim, o jeito dele de fazer o manejo no cacau. Plantado por mim mesmo, a cada 16 metros em quadro, eu tenho um pé dessas velocidades. Se eles investirem, eles não precisam abrir mais um palmo de área para poder criar o dobro de animais em cima dessa mesma área. Alguns estão buscando já não derrubar mais, nem não abrir mais área. Alguns já estão pensando em plantar naquela área degradada que ele tem, que ali vai servir daqui a 10 anos, 12 anos, vai ser a reconstituição de uma pequena floresta produtiva.